Eu não tô aqui pra desceguir uma terra, ela é uma plana, ela é um globo, eu estava mentindo, eu fui coagido por terraplanistas que me capturaram na minha última visita em Varginha, eu vim buscar os restos, os restos mortais do meu primo que faleceu aqui na década de 90. Então é isso, boa noite e busquem o conhecimento, quer dizer o conhecimento.